A imagem da Tati, acima do peso e sedentária, hoje é apenas uma foto no quadro e contrasta bem com a atual realidade da mentora de mulheres e coach. A mudança de hábito aconteceu em 2014, após ela atingir os 120 quilos e receber um puxão de orelha do avô. Eu era uma adolescente magra, então as pessoas não estavam muito acostumadas a me ver naquela situação. E eu já sabia que estava acima do peso, já sabia que a minha saúde não estava legal, mas foi através da chamada dele que me fez acordar e realmente me ver e tentar entender como eu cheguei naquela situação. Foi então que eu falei para o meu marido, eu preciso mudar de vida, né? E ele até deu risada, ele disse, se você continuar um mês eu te dou um tênis, porque eu não tinha tênis, eu não tinha roupa, eu não tinha nada para começar. Então eu peguei o que eu tinha ali, no outro dia comecei a caminhar e com isso comecei já a me desafiar. Mais de oito anos após o primeiro passo rumo à vida saudável, ela coleciona medalhas e meias maratonas. E o resultado que a Tati ostenta vai muito além dos exercícios físicos. Ela teve que se reeducar e voltar as atenções a uma dieta saudável, algo fundamental segundo este nutricionista. Ele conta que para ter resultado é preciso saber comer bem. É, é imprescindível a gente ter uma alimentação saudável não só na questão em relação à atividade física, isso por uma questão de bem-estar, de saúde, qualidade de vida. Mas uma vez que a pessoa está praticando, deu início na prática de atividades físicas, ela tem que ter um pouco mais de atenção e comer regularmente, momentos fracionados ao longo do dia, fazer a ingestão de frutas, vegetais, caprichar na água, evitando o consumo de açúcares e farinhas refinadas, frituras, bebidas muito açucaradas, como esses refrigerantes, sucos muito doces. Para ampliar a conscientização sobre os hábitos saudáveis, a Câmara aprovou um projeto de lei apresentado pelo vereador Marcão da Academia, que autoriza o município a aderir o programa Academia da Saúde do governo federal. A iniciativa prevê utilizar espaços públicos como polos incentivadores de saúde e bem-estar. Sendo assim, praças, ginásios e outros locais poderão oferecer atividades físicas para a comunidade. A ideia nossa, o que que é? A Prefeitura Municipal, ela vai solicitar a implantação desse programa em São José dos Campos. Então, são equipamentos públicos, o Ministério da Saúde envia recurso, implanta-se equipamentos públicos em vários locais da cidade, que esses equipamentos vão ser compostos também por profissionais da área da saúde, assim como profissional de educação física, nutricionista, e através de diversas atividades físicas, nutricionais, até de educação de saúde, vai ser promovido para a melhoria da qualidade de vida da população. Na justificativa do projeto, o parlamentar defende que o incentivo de práticas de hábitos saudáveis, com atividades e alimentação adequadas, contribui para a produção do cuidado e de modos de vida sustentáveis para a população. A gente sabe o quanto isso economiza na saúde e vai ajudar muito a população. Então, são projetos como esse que a gente quer trazer para São José, a gente quer batalhar, envolver, inovar, e a gente poder transformar a saúde de São José dos Campos na melhor saúde que vai ter do Brasil. E este pode ser o pontapé inicial para quem quer começar 2023 de um jeito diferente, mais saudável. E como lembra a Tati, que conhecemos no início dessa reportagem, é preciso se esforçar para dar o primeiro passo, mas é se desafiando que conseguimos mudar a nossa realidade, sair do sedentarismo para uma vida mais ativa. É possível mudar, a sua vida pode ser melhor sim, porque quando a gente está nesse quadro, a gente não vê, não tem perspectiva de vida. Mas eu sou prova disso, que é possível a gente mudar, é possível transformar a nossa realidade. Então, o fato de você pôr um tênis, pegar, sair para fazer, independente de qual atividade seja, você já é vitoriosa por estar indo. Então, é respeite o seu processo e não desista. Música 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 Música